Novos jovens licenciados estão a fazer um estágio profissional na aldeia de Crença, no interior Algarvio. O objetivo é criar um projeto economicamente sustentável que no futuro lhes permita ficar a viver na aldeia. Ao fim de quatro meses já há terrenos que estão a ser cultivados. Boas notícias para o interior do país. Vamos usar os ricos, vamos fazer um espalçamento assim, se quer o tamanho de um sacho, um pouco maior. O espalçamento entre as fábulas, se quer mais um bocado. E que é um rego de uma coisa e um rego de outra ou é mesmo espaçar uma semente de uma coisa e uma semente de outra? Não, portanto, os primeiros três ricos, vamos fazer fábulas e ervilhas juntas. Na hora de meter mãos à obra já se vai confundindo quem é afinal filho desta terra. Gente que há muito viu partir os mais novos e que agora está a um passo de germinar uma nova vida, a que quase se perdeu pelos caminhos da desertificação. Quando eu tinha 17 anos, a senhora conhece aqueles campos lá fora que se vêem, que é a Serra do Caldeirão, tudo semeado, vinha o mês de maio, parece o vento que levava a sear para a terra dos outros. Era uma alegria. Crença já não se revê nestas memórias, mas o verbo quer-se agora conjugado no futuro. Um desejo que cresce dia após dia, desde que a esta aldeia rural do Conselho de Lulé chegaram novos moradores, novos jovens da Universidade do Algarve. Deixarmos as retonas para empanhar, para vir ajudar a eles. E acabam por também os ajudar e ensinar algumas coisas. Exatamente, exatamente. Isso porque eu sei, eu gosto de ensinar. Praticamente é de trabalho de estes de criança. Antigamente fazia-se de sementeira aqui em Crença, trigo, milho, cevada, aveia, tudo acabou. E agora também há aqui umas novas experiências, não é? Eles vão fazendo aqui umas novas... Eles aprendem comigo e aprendem com eles. Eu já sabia, sabia e não sabia, não é? O que eu não contava era com as pessoas da terra, assim, um braço aberto para nos receber. Licenciados em diferentes áreas, desde a engenharia ao marketing, trouxeram para os nove meses de estágio profissional, malas carregadas de projetos. A ideia é cativar investidores e com eles, mais gente, mais vida. Todos os dias as notícias da televisão não são animadoras, mas nós queremos mostrar que há aqui um grupo de pessoas que está com vontade de não se deixar arrastar um pouco para essa desmotivação nacional. Se conseguirem, como pretendem, tornar Crença uma aldeia economicamente sustentável, alguns deles querem mesmo ficar a morar aqui. Eu espero que eles continuem com... E gostava que eles ficassem cá a morar. Pois gostava. Ah, o Francisco diz-me que fica cá. E quem sabe se outros mais não seguirão este exemplo. O Francisco diz-me que fica aqui.